10 horas e 49 minutos. Olha esse assunto aqui que o Luiz Felipe Nunes vai trazer nessa volta do Manhã Bandeirantes. Eu não fazia ideia de que isso poderia estar acontecendo. Vamos lá. Quem usa Facebook e quem usa Instagram? Você postou uma foto na sua rede social, algumas que inclusive são bloqueadas para não seguidores. Você escolhe quem acompanha essa sua rede social. Pois bem, de uns dias para cá, a meta que a empresa dona do Facebook e do Instagram estava realizando testes de inteligência artificial usando fotos publicadas na sua rede. Então na sua página lá, você postou uma foto na praia. Se alguém fizesse um pedido para que a inteligência artificial da meta produzisse uma foto de uma pessoa alta, morena, de olho claro, na praia, poderia ser muito parecida com a que você postou. É mais ou menos isso, Luiz Felipe Nunes. Mas, a partir de hoje, a meta não pode mais fazer isso, né? Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia a toda a audiência do Manhã Bandeirantes. Basicamente, isso mesmo. Hoje, uma decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do governo federal, a ANPD, determinou a suspensão dessas novas medidas da empresa, que controla o Instagram, o Facebook e até o WhatsApp. O WhatsApp não estava nesse bolo, mas a meta também controla essa rede social. Desde a semana passada, a meta tinha atualizado a sua política de privacidade e passou a utilizar os dados dos usuários dessas plataformas para treinar a sua própria inteligência artificial, a meta AI, meta inteligência artificial. Nesses modelos de inteligência artificial generativa, são aqueles que geram conteúdos novos a partir de uma base de dados que já existe. Então, os programadores da meta, os programadores da Google, cada uma dessas inteligências artificiais que ficaram muito conhecidas por conta do chat EPT, elas utilizam uma base de dados que pode ser da internet, pode ser de redes sociais, para criar conteúdos. Então, se você vai criar conteúdo de texto, o seu post no Facebook, por exemplo, de texto, pode ser utilizado desde a quarta-feira da semana passada, poderia ser utilizado para um pedido de inteligência artificial. O chat EPT e essas tecnologias, para quem nunca usou, você basicamente escreve um texto. É como se tivesse uma pessoa do outro lado, uma ferramenta de busca, e você pede alguma coisa. Se você perguntar quem foi o campeão da Copa do Brasil de 1987, essa inteligência vai pesquisar no Google e vai dar essa resposta. Quem foi? Esse é o modelo mais básico. Eu, particularmente, não sei. Eu dei esse exemplo de besta aqui. É falar do Campeonato Brasileiro, mas eu lembrei que a da polêmica entre torcedores do Flamengo e do esporte, eu mudei para a Copa do Brasil, mesmo não sabendo a resposta. Mas a inteligência artificial faz isso com respostas mais simples e pode fazer com mais complexas. Se você pedir uma imagem de, como você disse, uma pessoa na praia, uma pessoa em um bosque, ela vai criar uma imagem que nunca ninguém fez. É uma imagem nova. Mas ela surge a partir de coisas que já existem. Então, desde a semana passada, poderia ser uma foto sua, poderia ser uma foto de outra pessoa. Ela ia combinar essas imagens, e mesmo se você não soubesse, porque a maioria das pessoas não sabia que isso estava acontecendo, ela ia dar esse resultado. Com imagens, com áudio, então aqueles deepfakes que a gente vê, de pessoas falando coisas em vídeos que não aconteceram de verdade, a gente vê muito com políticos, por exemplo, poderia estar acontecendo com a sua voz, a sua imagem e os seus textos. No Facebook é um grande problema para nós, veículos de comunicação, porque essas inteligências artificiais pegam muitas das coisas que nós publicamos, tanto na Band quanto em outros veículos, e divulgam sem dar os devidos créditos, sem fazer o pagamento correto. Então, é um problema para toda a população. Então, agora, com essa divulgação, essa portaria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, teve essa mudança na meta. Eles não vão poder mais fazer esse uso da inteligência artificial generativa. Foi um pedido do IDEC, o Instituto de Defesa de Consumidores, afirmando que essas medidas de privacidade da meta contrariavam a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, a NPD considerou que isso estava correto. E eu conversei mais cedo com o Renato Opsi Blum, que é professor de Direito Digital, e ele explicou que essa decisão nova da NPD é bem fundamentada e representa, inclusive, uma novidade na nossa regulamentação da inteligência artificial. A gente vai ouvir agora um trechinho do professor Renato. Primeiro, a questão da proteção específica de dados de crianças e adolescentes. Outra questão, em relação a uma maior transparência. Uma terceira questão envolvendo a hipótese do tratamento de dados, que pode envolver dados sensíveis. Portanto, essa hipótese do chamado legítimo interesse pode não ter aí aplicação. E, por fim, questão mais genérica da própria dificuldade do titular dos dados em conseguir manifestar a sua oposição, a sua complexidade nesse exercício. Então, agora a meta deve suspender essa medida desde hoje, senão vai ter uma multa de R$ 50 mil por dia. E nos próximos cinco dias também vai ter que prestar esclarecimentos, vai ter que dizer por que fez essas mudanças, o que essas mudanças significam. Então, além dessa suspensão, tem esclarecimentos. A gente conversou com representantes da meta aqui no Brasil. Eles disseram que estão muito desapontados, foi o termo utilizado pela empresa, até porque dizem eles que a empresa meta cumpre as legislações brasileiras com uma transparência maior que outros concorrentes. Eles não citaram nominalmente, mas é uma referência a Google, a Adobe, outras empresas de tecnologia que fazem isso. O Google, por exemplo, tem a sua inteligência artificial, a BARD, e eles usam os conteúdos que são pesquisados no Google. Eles usam conteúdos jornalísticos. Eles usam uma base de dados que ainda não é regulamentada no Brasil. Então, a meta se diz descontente, tem a sua medida de razão, porque essa medida de hoje só atinge a própria empresa, mas já existem algumas propostas no Congresso Nacional, propostas que tramitam sobre a regulamentação da inteligência artificial. Então, a gente deve ter novidades. Mas hoje, como disse o professor Renato, é um avanço nessa regulamentação. Para o bem ou para o mal, é uma decisão sobre uma tecnologia nova, que agora a gente tem, sobre a privacidade dos dados dos usuários. E um detalhe é que essa medida que a Meta tentou implementar aqui no Brasil, ela também tentou implementar na Europa e Reino Unido, União Europeia e Reino Unido. E as medidas foram suspensas também por falta de informações concedidas aos órgãos europeus, Lupato. Fico pensando, eu acho que às vezes os representantes dessas empresas, eles fazem sabendo que a chance de dar errado é grande. Mas aí, vamos fazer, né? Vamos tentar levar até onde pode. Porque, de fato, imagina, pode mudar a vida de uma pessoa, porque a inteligência artificial não é só usada para as coisas boas. Então, imagina, alguém vai lá e pede algo indecente para a inteligência artificial, baseada na foto de uma famosa, de um famoso. Isso depois vai circular na internet. E aí, semana passada, a gente falava aqui sobre um teste que foi criado para saber sobre quais, hoje, são as principais diferenças entre realidade e inteligência artificial. E aí, existe esse teste, são 10 perguntas, mostram uma imagem e você fala é IA ou é verdade? Eu acertei 5 de 10. O João Rossetti acertou 6 de 10. Então, a gente ainda não sabe exatamente, né? Diferenciar, batendo um olho rapidamente, o que é uma inteligência artificial bem feita e o que passa longe de si. Então, é muito complicado nesse momento. Principalmente, eu e você falávamos na semana passada também sobre contratos. Sempre existem as entrelinhas. E nesses termos de uso, termos de condições e uso de uma plataforma, às vezes aparece lá, você clica no aplicativo do seu Instagram. E aí aparece lá, atualizamos os termos aqui do Instagram. Quem vai parar para ler enquanto volta para casa no ônibus? 20 páginas de letras minúsculas. Acho que se 1% parar e ler é muito. E tem um detalhe, Lupato. Mesmo se ler, o contrato da Google, eu estava pegando uma análise sobre, o contrato da Google que implementou que as informações pudessem ser utilizadas na sua inteligência artificial, atualizou, era um contrato de diversas páginas, era uma atualização de 8 palavras. Então, assim, é difícil para alguém que está lendo e é leigo entender o ponto exato onde permite... São 8 palavras no contrato de páginas. A última que eu li não tinha isso aqui, essa frase, 8 palavras. Então, é difícil, né? Então, acho que eles fazem... Claro, precisa testar. Inteligência artificial é algo que vem crescendo, a gente fala bastante sobre o assunto, mas tem que ter sempre um pé atrás. É importante essa nova orientação, suspensão por parte das autoridades brasileiras do uso de imagens de usuários para testes de inteligência artificial pela Meta, que é a empresa dona do Facebook e do Instagram. Luiz, tem multa para caso de descumprimento? Agora, para a Meta, 50 mil reais por dia. Mas eles já devem, pelo comunicado da Meta, o que dá para a gente entender é que eles não vão fazer esse descumprimento, vão prestar os esclarecimentos para o governo brasileiro. Não querem pagar 50 mil reais de multa por dia, muito mais pelo valor de não quebrar o seu contrato, as suas afirmações com o governo brasileiro, do que pelo valor monetário, né, Lupato? Com certeza. Luiz Felipe Nunes, obrigado. Obrigado. Música